Ô Wagner, posso fazer minha avaliação por que tu pegou menos peixe? Posso? Fala o pessoal. Posso estar errado, tá? Mas alguns fatores, gurizada. Pescaria é traíra e ninguém é melhor nem pior que o outro, tá? Não, na verdade sim. Como assim? O cara pesca menos. É, mas o jeito de pescar é o mesmo, tá? Porque, por exemplo, que hoje eu peguei 24 e o... E o Wagner pegou 10. Ele arremessa a isca e puxa do mesmo jeito que eu, tá? Alguns detalhes. Seleção da isca. Daqui a pouco uma isca com anzol um pouquinho menor. Enfim, agora ele vai passar em cima da traíra, vai pegar. Que fisgue um pouco menos, pode perder mais traíra, tá? Então isso é a seleção da isca, mas isso não interfere tanto assim. Isca qualquer uma pega. E agora, a forma da fisgada, isso aí é treino, tá? É prática. Eu já não sou, não sou experte. Mas já de tanto errar e tanto perder peixe, eu já peguei a manha. Antes eu quase arrancava a cabeça da traíra. Agora eu dou um fincaço suficiente. Se eu não tô bem seguro, eu dou mais um. Ou dois, ou três, ou quatro. Até ter segurança que a traíra tá fisgada. No máximo, melhor possível, né? Porque às vezes ela já tá, pega só no cantinho da boca, às vezes escapa igual. E tem algumas pessoas que daqui a pouco se apavoram um pouco na hora da batida e não se concentram na fisgada. Ou fisgam antes da hora, enfim. Isso é um fator. Daqui a pouco, se tu perde três, quatro traíra por isso, já três, quatro é diferença numa pescaria pro teu parceiro. Outro fator é tecnologia, investimento, tá? Então um pouco é braço também, né? Do arremesso. Mas ele tá com a tatula, que arremessa pra caralho. Mas eu tô com a Antares, que não adianta querer comparar, tá? Eu até fiz um teste de arremesso com as duas, mas... Depois que eu peguei a manha com essa aqui, olha lá onde é que vai essa caralho. Então ela arremessa muito mais, não adianta. No mínimo, assim, se nós botar em média uns cinco metros de arremesso a mais. A cada... A cada cem arremessos são cinco quilômetros. A gente dá mais de duzentos, eu acho. Mas se der duzentos... Duzentos arremessos numa pescaria, isso são dez quilômetros que a minha isca passou mais na água que a dele. É óbvio, isso aí é matemática, estatística. Dez quilômetros a isca andando na água pra lá e pra cá, vai bater mais peixe, vai pegar mais peixe. Pra mim, talvez esse seja até o principal fator. Por mais que a gente pesca aqui na beiradinha, né? Mas dá pra arremessar atravessado. E... O que mais que eu tinha falado, Wagner? E eu acho que principalmente é isso aí. Não tem? Ah, e... E o número de... E o número de cabeleira, né? Porque o Wagner, não sei se não tá adaptado... Que merda! O que que foi? Olha aí... Não, não foi combinado, né, cara? Olha aí. O número de cabeleira. Ele fez no mínimo umas trinta essa pescaria. Eu acho que eu fiz duas. Então, o tempo, por exemplo, a que ele tá agora desembaraçando a cabeleira, eu tô aqui pescando. Ou seja, quantos... Ó, olha aí. Ah, agora me afobei, ó. Trairinha meio pequena. Não levou a isca. Nesse... Pra vocês verem, ó. Enquanto ele tá fazendo a cabeleira, desfazendo a cabeleira, eu já tava recolhendo a isca e bateu uma traira. Quase peguei uma. Mais um fator que faz, daqui a pouco, um pescador conseguir pegar um pouco mais de peixe que o outro. Tá? Não é só porque ele é o estagiário. É. Então, várias situações são... É um detalhezinho, mais um, mais um, mais um. Daqui a pouco tu pega mais peixe ou menos peixe, tá? Hoje não teve muito de reconhecer a situação de pesca e tal, porque de cara a gente viu que elas não tão batendo no limpo. Tão só na beirada, no meio da sujeira. E a pescaria, basicamente, foi de frog, tá? Nem na soft, a gente querendo arrastar uma soft no meio da grama, elas não... não tão batendo. É só na superfície, só no frog. Em qual modelo? Em todos. Elas tão batendo em todos os frog. Então, basicamente, é isso, tá? Hoje, a pescaria de hoje, por exemplo. Ó, parece que movimentou ali. É... Mínima coisa a seleção da isca. Depois que eu dei o rato ali, que tem os anzol, ó, o rato da Frog Life, que tem os anzol maiores, ele parou de perder tanta fisgada. Então, distância de arremesso, o número de cabeleiras e a técnica da fisgada. Pra mim, esses três, quatro fatores aí são os principais pro número de capturas de uma... de uma pescaria. Ó, concordam comigo? Tá aí. Então, com essa, são 25 a 10. Ai! 25 a 10. Agora, acertei o tempo da fisgada. Arremessei longe. Vim fresteando velocidade do recolhimento da isca. Isso eu nem falei, porque o Wagner recolhe direitinho, devagarzinho. dando toquinho, né? Pra vibrar mais a isca na água. Enfim. Posso ter falado um monte de bobagem pra alguns, tá? E pra esses alguns, vão tomar no cu. Mas pra... Pra quem, de alguma forma aí, a gente consegue ajudar com o canal, um abraço pra vocês, gurizada. Falou? Valeu! Tchau, tchau.